Hoje tá bom isso aqui, tia. É biscoito, tem o cinzaninho, tem uma bela Velx, tem o Barreto, saco cheio de leite! E o Alcemar aí com as tripas todas fodidas, te peidando. Me peidando, a galinha, o sapotinho meter. Mas não tão fedendo, cara. Teus peitos não tão fedendo, é fedendo. Não, eles só tão, é sem sair. É só incomodação mesmo, né? Só incomodação, só pra incomodar. Só pra incomodar. Pra deixar o cara mal. O Barreto não, o Alcemar, sabe quem tá de volta? Alcaixa Preta, depois de meses e meses e meses sem dar as caras nas notícias? Tiago Salvatico. Olha aí, ó, o Salvatico. Tá de volta o Salvatico, o Salvatico voltou atrás e tá abrindo um novo processo pra reconhecer a união estável dele com o Gugu. Ele não vai desistir. Ele tinha desistido, porque tinha dado um bolo, né? Falaram assim, tia, eu era namorado do Gugu. E aí a família, não, não era. E aí, não, aí ele falou, não, então tirou o time de campo, saiu fora. Abriu mão. E aí agora que deu uma assentada na poeira, deu uma arrefecida na poeira, ele meteu. Ele foi ali. Eu vou voltar. E aí ele voltou e tá abrindo novamente o processo pra ser reconhecido a sua união estável com o Gugu. Ele disse que viveu uma história de amor com o Gugu liberado. Vamos ver só. Um gay pequenininho. E aí já tranca as contas tudo. Trava tudo. Da mulher, dos filhos do Gugu. Sabe que eu vi uma coisa interessante. Não é spoiler, é o inventário. Inventário. É isso aí, não é spoiler. Aí ninguém compra apartamento. Já não compra mais. O Gugu vai pegando poeira na garagem, fode tudo. O cara querendo comprar um auto novo lá. Na casa em Orlando vai pegando, vai pegando mofo. O filho lá nos Estados Unidos lá. Meu bem. Sabe que eu vi uma entrevista do Rafael Ilha, aquele que era do Polegar. Sim, o Rafael Pilha, que tomou pilha na prisão. Comia pilha, é isso. Que ia no programa do Gugu, né? Ele disse assim, o Gugu não trocava nem a pilha do microfone. O que que ele foi fazer mexer no ar-condicionado? Não estou dizendo que não foi um acidente, mas duvido que ele tenha subido no forro para mexer no ar-condicionado. Tu olha para o Gugu e tu não vai... Olha ali, ó. Está ali a tua mão. Olha a cara do Salvatino. Mas parece que o Gugu... Tem umas pessoas que parece que não morreram, né? O Gugu parece uma mulher na sua foto. Se tu tirar os cabelos e a barba... Tu não acha? Parecido, né? Feições femininas. Sempre teve, né? Sempre teve umas feições assim. Sempre teve. E o dente bem branco do Salvatico. Não. Bah. Salvatico é denelente, né? Sim, sim. Eu defendo que o Salvatico tenha direito a parte dele da... Vai sair do Salvatico. Da grana dos pila ali. É que a gente acompanhou toda a história, né? Pô, o cara foi namorado do cara, velho. O casamento do cara era de fachada. O Gugu aproveitou, será? A vida toda? Mas e daí, cara? Se o cara, tipo... Onde é que tu acha que ele estava ali naquela neve ali? Vai ter um dia que ele... O que ele vai ter? O Gugu? E os relógios? O Gugu? Só que vai ter uma noite... Vou te dar um Rolex no teu rabo. Vou te dar um Rolex no teu rabo. Rolex ou Batek Philippe? Batek Philippe! Já saiu o cara com 400 conto no pulso. Olha o Branguin! Vou te comprar esse que se não dá pra ver. Ele estava lá deitado. Ele estava lá uma hora em Aspen, deitado, fazendo uma rodelinha no mamilo do Gugu, o Salvatico. E aí o Gugu falou, será que eu compro esse carro? O Salvatico disse, eu acho que sim, daí ele... Pronto, tá feito o nenhum instável. Ele deu uma dica. Deu uma dica quente, entendeu? A minha mulher soubeia chusaco. E aí ele fala, não, calma Augusto, relaxa. Deve ter uns comprovantes de cartão, alguma coisa que o Tico pagou. Os canhotos. Tem, tem os canhotos. O Tico tem uma pasta. Claro, só de folder. Tem uma pasta aqui. Portfólio. Esse comprovante aqui. Comprou, meteu. Esse aqui foi na Grécia. Olha que tal o nome dele aqui. Tem foco aqui também. Olha o relógio que foi dele. Ibiza. Tira o relógio e Gugu. Dentro do... Gra... Como é que é? Como é que é? Gravado. Gravado a laser no tambor do relógio. Gugu. Então merece, cara. Foi o cara, velho. Foi o namorado do cara. Tem que tirar os pila. Tá certo o Salvatico. Um acordo ali, de uma vez. Ah, o dinheiro pro Salvatico. Larga 10 milhão nos peitos do Salvatico ali. Tem que ir pra parar de incomodar. Chega um dia, você reúne ali e conversa. Tá bom, chamos advogado então. Pega aqui essa merda. Chamos advogado então. Tá mano. E aí já pega ali, já abre uma mala pro Salvatico aqui. O Salvatico tá o seguinte aqui, ó. 10. Não, bota... Me dá mais 5 aqui, que nós íamos negociar, mas já traz agora. Leva. 5 milhão mais 10, 15 milhão aqui. Tá. E tem 1 em dólar. Fechou. Vai de embora. E tem que levar o busto em bronze do Gugu. E tem ali em cima da lareira. E leva a Mercedes S branca 2013 do Gugu. Com quem será que ficaram as cinzas do Gugu? Com a família, né? Provavelmente, né? Mas a família é o Salvatico. Mas ele foi cremado? Não sei. Ou enterrado? Não sei. Não sei se ele foi cremado. Eu fui enterrado. É, também não. A gente acha que nunca vai... Deixa eu ver pro Gugu aqui. É. Gugu. Foi cremado. Não, não foi. Ele só foi enterrado. Foi enterrado. No mesmo cemitério que tá a Hebe. Porra. Dois grandes artistas do SBT, né? Mas o Gugu terminou. Era a Hebe que tinha uma pirâmide no túmulo ou era a Dersi? De vidro. Dersi Gonçalves túmulo. Bota aí. A Dersi tinha uma pirâmide no túmulo? Algum tinha uma que era de vidro. A Dersi era falava, falava palavrão pra caralho aquela velha, né, cara? Ela falava. Tá aqui, ó. Encontrei... E fodei cagar. Encontrei... Encontrei... Porra, chegou a cair o programa. Encontrei um print do programa do Gugu com uma matéria sobre a pirâmide no túmulo da Dersi. Da Dersi. E aí o túmulo da Dersi tá escrito Luz, Força e Energia. E vai tomar um... E ela tá sepultada de pé, especulava o programa do Gugu. De pezinho? Mas isso ela já tá? Não, ela escolheu antes, né? Ah, tá. Dersi. Não, porque tem como tu posicionar o corpo, né, numa posição dessa, mas com a bengala ali. Ah, dá pra ficar empalhado. Monta rapidinho, tira a foto, porque a foto é milésimos de segundo, né? A Dersi era aqui, ó. Aqui a Dersi, aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa é a introdução do vídeo, vamos ver. Acho que vai aparecer ela aqui. O video show? Agora aqui, ó. A Dersi! Dersi Gonçalves! Ah, não vem com sacanagem que eu te mando uma puta. Eu dou pânico. Ela era bagaceira, né? Ela gosta. Gostava de uma bobagem, a Dersi. Dersi ia se divertir aqui no Cacha Preto. Ia se divertir bastante. Ela ia dar risada aqui no Cacha Preto. Então, salva Tico, então. Então tá, salva Tico. Boa sorte. Quinze milha resolve? Resolve, né? Quinze milha resolve. E não é nada pro... Nada. Pro patrimônio de Gugu. Liberador.